Bem-vindo, isso é Blue Space. Eu falo porque essa dona já mora no meu barra, com o cabelo de regal, de mosquitô. De dia, de nova roupa, de noite, de beleza, da boca, e assim nós vamos viver de amor. De dia, de nova roupa, de noite, de beleza, da boca, e assim nós vamos viver de amor. De dia, de novo, isso é Blue Space. Eu falo porque essa dona já mora no meu barra, com o cabelo de regal, de mosquitô. De dia, de novo, isso é Blue Space. Eu falo porque essa dona já mora no meu barra, com o cabelo de regal, da boca, e assim nós vamos viver de amor. De dia, de novo, isso é Blue Space. Eu falo porque essa dona já mora no meu barra, com o cabelo de regal, da boca, e assim nós vamos viver de amor. Eu falo porque essa dona já mora no meu barra, com o cabelo de regal, da boca, e assim nós vamos viver de amor. Eu falo porque essa dona já mora no meu barra, com o cabelo de regal, com o cabelo de regal, com o cabelo de regal, com o cabelo de regal. Eu falo porque essa dona já mora no meu barra, com o cabelo de regal, 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 com o cabelo de regal. Eu falo porque essa dona já mora no meu barra, com o cabelo de regal, 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 com o cabelo de regal Amém! Amém! Amém!